Olha, a Netflix anunciou a suspensão de todos os serviços e a gente segue acompanhando, trazendo essas notícias para você em tempo real. São serviços do streaming na Rússia, incluindo a venda e fornecimento. A decisão deve impactar cerca de um milhão de assinantes russos. Desde o começo da semana passada, o serviço de streaming tinha pausado toda a produção na Rússia, incluindo quatro séries originais de TV. A Netflix não especificou o que aconteceria com as contas de assinantes existentes na Rússia, ou quando e se o serviço poderá retornar. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O can вый živá no revisão e de qualidade 24 horas por dia. Anovidades e das horas por dia. Obrigado.